Então assim, eu já tava mal, e aí o Jake tava prestes a nascente, eu já tava mal fisicamente, porque todas as dores do final da gravidez, né, tudo ao mesmo tempo. Os hormônios. Os hormônios, o relacionamento, e a família, porque minha mãe continuava mal com câncer, e todos os B.O.s pra resolver, e os ataques na internet. Então assim, foi tudo muito ao mesmo tempo, e eu nunca tinha vivenciado, eu passei por várias situações muito difíceis na minha vida, mas nunca desse jeito, sabe, foi muito difícil. Gente, eu falo que o nascimento do Jake foi a situação mais importante da minha vida, mas não foi a mais feliz, sabe, apesar dele ter nascido, eu tava muito feliz com o nascimento dele, mas eu senti que eu não tava ali 100%. As fotos do meu parto, eu mal postei, porque são tão tristes, vocês veem a tristeza nos meus olhos. Você tava sozinha? O meu pai literalmente viu o meu parto, ele tava lá comigo. Não, digo, tipo, quando ele entrou no BBB, você ficou sozinha na casa? Fiquei com o meu pai. Seu pai te ajudou. O meu pai ficou o tempo todo, é.